Usuários da unidade de saúde Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas, reclamam da falta de farmacêutico no posto e também de medicamentos. A repórter Jéssica Cruz foi lá para conferir, vamos ver. Olha, eu estou aqui no posto de saúde Geraldo Magela, aqui no Orlando Dantas, porque os moradores, usuários desse posto, estão reclamando da ausência de farmacêutico e além disso, de medicamentos. A gente tentou conversar com o pessoal da gerência do posto de saúde que falou que já houve um remanejamento, mas segundo os moradores, os usuários, os problemas são recorrentes, não é isso? Positivo, só tem farmacêutico à tarde, se a pessoa vir de manhã não tem. Hoje tem porque ficou sabendo que tem a imprensa vinha para cá e agora de manhã tem, mas atualmente só tem na tarde e aí quem vem de manhã dá viagem perdida. Vamos conversar também com essa outra moradora aqui, que inclusive entrou em contato com a imprensa, com a gente, Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo que é presidente da Associação dos Moradores e acompanha de perto esse problema porque os moradores, a comunidade procura a senhora também para relatar, para fazer denúncias. Eu tenho recebido várias reclamações sobre esse posto de saúde, falta de pirona, falta tudo, remédio de colesterol, falta, que é 12 reais a cartela, 8, falta, falta tudo aqui na farmácia, falta tudo. Situação então complicada, mais gente aqui para falar com a gente, para conversar, para denunciar mesmo. A senhora acompanhou essa ausência de farmacêutico nesses dias? Sim, acompanhei. Essa semana a farmácia não funcionava pela manhã e hoje começou a funcionar, mas é um problema recorrente. O que a gente quer é melhoria, que tenha medicação, tem muita gente que pertence, pessoas que precisam de medicação constante, contínua, de uso diário e aí a gente só quer a melhoria para a sociedade. Eu também estou aqui para reivindicar porque eu vim fazer um exame de lâmina da semana passada, é uma vergonha que não tem nem álcool na unidade, isso daí não pode acontecer em uma unidade desse tamanho. A gente já está aqui com a coordenadora do posto de saúde, ela que vai dar explicações, a Suiane, que está aqui à disposição para conversar com a gente, principalmente a respeito dessa ausência de farmacêutico. Essa foi a denúncia que a gente recebeu de que durante toda a semana passada, ontem, estava sem farmacêutico. Essa informação é verídica? Na verdade, bom dia. Na verdade, o que aconteceu é que a farmacêutica daqui da unidade tirou férias na quinta-feira e aí a gente ficou o dia de ontem sem farmacêutica, aguardando a chegada da farmacêutica que estava sendo transferida para cá para suprir essa necessidade durante esses 30 dias de férias da nossa farmacêutica. A situação está resolvida, então? Sim, inclusive o atendimento está normalizado, como vocês podem ver. E com relação a medicamentos, a população também fala de medicamentos, que às vezes vem aqui atrás de medicamentos e não consegue, falta o álcool para fazer determinados exames. Isso, é resolvido, está sendo resolvido? Então, a gente tem duas situações que podem ser colocadas, que é a situação que nós somos farmácia porta aberta e aqui é referência. Então, a gente não tem como ter um controle exato da quantidade de medicamento que a gente necessita. A gente pede baseado no fluxo mesmo de atendimento. Mas, às vezes, esse atendimento ultrapassa e por esse motivo fica um dia, dois sem o medicamento até que seja restabelecido. O objetivo é que seja restabelecido o mais rápido possível? Sempre. O objetivo é sempre atender a população da melhor forma possível. Essas pessoas que estão na fila aqui são pessoas que estão buscando medicamento? Exato. Então, de acordo com a coordenação daqui do posto de saúde, Geraldo Magela, atendimento restabelecido com o remanejamento de funcionários por conta de umas férias que foram feitas, que foram tiradas pela farmacêutica que faz parte aqui da unidade. Do conjunto Orlando Dantas, Jéssica Cruz. Obrigado. Obrigado.